Com todas essas ofertas que cada um trouxe ao Senhor com o coração voluntário, iremos construir um tabernáculo para o nosso Deus, o local aonde Ele habitará entre nós. Eis que o Senhor chama pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Or, da tribo de Judá. Venha até aqui, Bezalel. Que o Espírito de Deus o encha com grande habilidade, inteligência e conhecimento de todo o trabalho, desde o mais simples até a obra mais engenhosa. É uma honra ser escolhido pelo Senhor, mas o que eu terei que fazer exatamente? Você irá elaborar os desenhos, trabalhará em ouro, prata, bronze, fará bordados, lapidará as pedras, entalhar a madeira, tudo o que for preciso para construir a casa de Deus. O Senhor confiou essa obra a mim? Confiou, Bezalel? E Ele lhe dará o Liabe para auxiliá-lo. Mas eu não sei fazer nada disso, mas... Bezalel ensinará o trabalho de artesão e o que ele não souber, Deus irá mostrar como fazer. Que privilégio. Não se preocupe, Bezalel, eu aprendo rápido. Eu também preciso de Ur, Eldade, Arão, Zeloféade, Nadabe, Eleazar, Abiú, Itamar, Caleb e de todo o homem hábil para construir a obra do Senhor. Vamos, vamos lá. Temos muito trabalho pela frente. Ajuda, ajuda aqui! Ajuda, pega! Vai, põe em chão.